Olá, boa noite. Padrasto do menino Danilo, morto no dia das crianças do ano passado, no bairro do Clima Bom, em Maceió, é denunciado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e denunciação caluniosa. Esse é um dos assuntos do JE e você vai ver também. Casal acusado de possuir laboratório de anabolizantes é solto em audiência de custódia. Homem é preso tentando assaltar passageira de ônibus. E logo mais, às oito da noite, tem CSA e Jaciobá em campo pelo Campeonato Alagoano. A partir de agora, no Jornal do Estado. O homem foi preso depois de tentar assaltar a passageira de um coletivo no bairro do Bebedouro. O ônibus fazia a linha Rio Novo Centro. Um homem que se passava por passageiro anunciou o assalto contra uma mulher que estava sentada ao lado dele. A vítima relata como foi a abordagem do suspeito. Ele disse, passa o celular, não fale nada porque eu atiro, porque eu estou aqui com revólver. Ele fez um caculo assim, que só que era uma carteira. E eu percebi que depois que eu dei o celular, eu percebi que não era revólver, era uma carteira. Aí ele puxou aqui para descer. Aí eu puxou, gritei o cobrador, cobrador foi roubado agora. Aí o cobrador foi, aí eu tomei o celular dele, que estava já na bunda dele, nas coxas, e ele não estava com revólver. Só fez me ameaçar, dizendo que estava com revólver e atirar na minha cabeça, só gritasse. Após perceber a ação do suspeito, o motorista do ônibus parou o coletivo bem aqui, na frente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os agentes da DHPP saíram do local e se dirigiram até o ônibus, onde prenderam o suspeito. Em seguida, a polícia militar foi acionada. O cobrador do coletivo falou com a nossa equipe de reportagem sobre os momentos seguintes ao assalto. Ele me ameaçou de me agredir na hora e disse que vai me pegar, que ele sabe onde eu trabalho e disse que vai me pegar. Tá entendendo? Mal entregue na mão de Deus, que Deus protege eu de todos os maus, né? O suspeito não teve a identidade divulgada e foi conduzido pela polícia militar à central de flagrantes. Agora a gente fala do caso Danilo. 66 anos de prisão é a pena que o Ministério Público pede à justiça para José Roberto de Moraes, padrasto do menino. Depois de meses de investigação, a polícia chegou à conclusão de que José Roberto matou a criança no dia 12 de outubro do ano passado. O Instituto Médico Legal confirmou que Danilo também foi estuprado. O Ministério Público de Alagoas concedeu entrevista para confirmar que o padrasto José Roberto de Moraes é o autor da morte do menino Danilo de Almeida, de 7 anos de idade. O promotor denunciou José Roberto por vários crimes. Homicídio qualificado, tripulamento qualificado, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e denunciação caluniosa. Por esses crimes, as penas somadas, as penas máximas somadas, elas totalizam 66 anos de prisão. É o que nós esperamos, a pena máxima por esse bárbaro crime. De acordo com as investigações, o crime ocorreu neste estabelecimento, que antes funcionava uma oficina de bicicleta. Aqui, o padrasto teria utilizado uma barra de ferro e um objeto cortante para matá-lo. O IML também confirmou que Danilo de Almeida foi estuprado. Ele tem todos os traços de um psicopata, pelo histórico todo dele que ele tem de violência contra a mulher. José Roberto aproveitou que os moradores estavam dormindo na madrugada, no dia das crianças, para colocar o corpo do menino sem marcas de sangue neste beco. Quem mora no bairro está revoltado, após a divulgação da polícia apontando o padrasto, autor do crime. Desde a primeira vez que ele, eu achei que foi ele, com certeza. A senhora nunca teve dúvida? Não, senão que ele tem a cara de bandido, desde quando ele estava com a oficina ali. Não tinha dúvida que foi ele. Toda a vida eu disse para o pessoal, foi ele, desde a primeira vez. A polícia levou três meses para concluir o caso. No início das investigações, os pais do menino Danilo acusaram os delegados de tortura durante depoimento na delegacia. Mas a denúncia foi arquivada pelo MP, porque foi descoberto que o objetivo era atrapalhar as investigações. Ao final, chegou-se à conclusão de que essas denúncias eram infundadas. E por conta disso, pelo fato de o acusado ter dado causa à instauração de uma investigação administrativa contra os delegados que conduziam as investigações, sabendo falsa aquela acusação, ele incidiu na prática do crime de denunciação caluniosa e por isso está sendo denunciado também por esse crime. José Roberto já está preso e também responde por outros crimes de cárcere privado, Maria da Penha e estupro da enteada. Na época, a menina tinha 12 anos de idade. A Polícia Civil também repassou informações à imprensa nesta terça-feira. O padrasto do menino Danilo foi denunciado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e denunciação caluniosa. A polícia reuniu a imprensa na sede da Delegacia-Geral em Jacarecica para explicar como ocorreu a investigação da morte de Danilo Almeida, de 7 anos. Segundo o grupo que investigou o caso, Danilo foi assassinado e estuprado. Foi vindo de abuso sexual, inclusive pelas alterações anatômicas encontradas no exame necroscópico e pelo material coletado enviado ao laboratório do IC, onde foi constatada a presença de sêmen. A agressão sexual era evidente pelos exames necroscópicos realizados. A presença de sêmen, então, assim, houve violência sexual sim e recente, porque havia sêmen na região anal da criança. Então, assim, tudo isso, junto com outros elementos da investigação, foi capaz de provar que a criança era agredida e que o autor era o responsável, o padrasto. Durante a coletiva de imprensa, a polícia confirmou que o padrasto de Danilo, José Roberto de Moraes, autor do crime, sempre foi o principal suspeito. A linha mais forte, desde o início, apontava para a participação de algum familiar. Pelo histórico de ter sido uma criança, sete anos, ter sido encontrada próximo à residência, próximo ao local de trabalho lá do padrasto. Então, a gente tinha todo esse cuidado de investigar, de aprofundar essa linha da participação dos familiares. Ainda segundo a polícia, recaía sobre José Roberto um outro agravante, que apontava o padrasto como suspeito. A afirmação de detalhes da roupa que o menino usava para as testemunhas. Gerou uma suspeita muito grande, porque ele em nenhum momento disse que teria visto a criança antes dele ter desaparecido. Ele disse que a Dacineia pediu para a criança levar o talher e no caminho teria desaparecido, não teria chegado em nenhum momento lá na oficina dele. Ele falou isso categoricamente. Então, como que ele sabia a roupa que a criança foi encontrada lá antes de ter sido encontrada? Isso foi relatado por vários vizinhos. O vigilante também lá presenciou esse fato. E isso é um indício muito forte da participação dele. José Roberto está preso por um outro crime cometido anos atrás contra uma enteada na cidade de Arapiraca. É bom destacar o engajamento de todos que desenvolveram essa investigação, porque chegaram algumas denúncias e todas essas denúncias foram qualificadas pelas equipes. e confirmaram esse estupro cometido em Arapiraca. E por esse crime ele foi preso após a expedição de mandado de prisão da comarca daquele município. Ele, neste momento, está preso atrás das grades? Neste momento ele continua preso por esse crime. Neste caso do Danilo, também foi representada pela sua prisão. Como a gente sabe, as varas do júri e o Ministério Público que atua perante essas varas, os membros do Ministério Público, são bem céleres. Então, por esses dias, certamente vão sair essas decisões sobre a prisão do José Roberto para que ele responda preso também por este crime. José Roberto responderá por homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e por calúnia, ao afirmar que a família teria sido torturada pelos investigadores. Ele praticou o crime de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, motivo cruel, por não permitir a defesa da vítima e também foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, que por si só tem uma pena de 8 a 15 anos de reclusão. Também foi indiciado pela denunciação caluniosa, por ter procurado órgãos, outros, para formular uma denúncia e fazer com que um procedimento de apuração fosse instaurado contra as equipes policiais. A denunciação caluniosa restou comprovada, então ele também será responsabilizado por isso. Agora a gente muda de assunto após a prisão de 5 pessoas acusadas de envolvimento na produção de anabolizantes e substâncias de uso proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Conselho Regional de Educação Física alerta para os riscos do uso dessas substâncias. O material para a fabricação ilegal de anabolizantes foi apreendido pela Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil de Alagoas. Ao todo, 5 pessoas foram presas, suspeitas de comercializarem os produtos. Um casal que morava neste residencial no Feitosa é apontado como a liderança do grupo. No local, também foi encontrada a maior parte dos insumos e anabolizantes prontos para a venda. O trabalho de investigação da Denarque durou 3 meses. No final de setembro e início de outubro, nós recebemos as informações anônimas de que tinha um casal que residia ali no bairro do Feitosa e que era responsável que teria uma suposta fábrica clandestina para a produção dessas substâncias ilícitas, que são substâncias anabolizantes. A partir dessas informações anônimas, nós começamos a investigação, os policiais da Denarque, tanto do setor da inteligência quanto dos investigadores de campo, começaram a fazer os levantamentos. As informações foram confirmadas, diante do que nós representamos perante a 17ª Vara Criminal da Capital pela expedição dos mandados de prisão e de busca e apreensão contra os 5 integrantes da organização criminosa. As medidas foram deferidas e, sexta-feira passada, dia 24, nós deflagramos uma operação para cumprir todos esses mandados. Outros dois homens foram presos em Maceió e um terceiro suspeito em Recife. Entre o material, o delegado Gustavo Henrique aponta que uma das substâncias é tida como proibida para comercialização pela Anvisa. Por conta de todo esse material que foi apreendido e do que as investigações demonstraram, todos integram uma organização criminosa, então irão responder pelo crime de compor, integrar a organização criminosa, que é um crime específico. Irão responder pelo crime do artigo 273 do Código Penal, que é um crime contra a saúde pública. E, além disso, destacar que, dentre as diversas substâncias apreendidas, nós conseguimos identificar uma delas, que eu não recordo agora o nome científico, mas uma dessas substâncias nós já constatamos e identificamos que ela faz parte da portaria da Anvisa, que regulamente, que detalha, destrincha, relaciona o que são consideradas drogas ilícitas e, por isso, que eles também vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a DENARC, os anabolizantes eram vendidos a professores e frequentadores de academia de musculação. O Conselho Regional de Educação Física realiza fiscalizações periódicas para coibir a prática e identificar o exercício ilegal da profissão. Nós temos uma rotina de fiscalização que é feita semanalmente, em que nós vamos para as academias e para os demais estabelecimentos verificar o funcionamento daqueles locais. Se estão funcionando com a presença de profissional de educação física, se a estrutura do estabelecimento é boa, se ele não oferta risco à população e também a gente, quando tem alguma suspeita de que haja utilização de anabolizante, a gente pede ao proprietário da academia a autorização para fazer uma vistoria nos banheiros, que era o local onde culturalmente se mais utilizava a parte, principalmente, de aplicação de esteroides. Com relação às pessoas presas durante a operação da DENARC, o Conselho Regional de Educação Física ainda não confirmou se os suspeitos possuem registro profissional. Sendo um destes profissional de educação física e a gente torce que não seja, nós faremos a apuração e enviaremos à Comissão de Ética Profissional uma denúncia do que foi apurado, do que é apurado, sendo julgado, condenado, para que seja apurada também junto à Comissão de Ética Profissional e casos desses são apurados com sanções e punições que vão de advertência verbal, por escrito, multa, suspensão e cancelamento definitivo do registro profissional. Quando há o cancelamento, aquele profissional nunca mais tem o direito de exercer a profissão de educação física pelo resto da vida dele. O agente de fiscalização do Conselho alerta para os riscos de quem faz uso de anabolizante sem prescrição. Apenas pessoas que têm a indicação médica com deficiência hormonal é que devem utilizar esses tipos de esteroides anabolizantes que são para benefícios em pessoas que estejam com problema de saúde. Se você não tem nenhum problema de saúde, você não tem para que fazer uma aplicação ou utilizar uma substância que não é própria para você. O casal citado na reportagem foi solto em audiência de custódia sem pagar fiança. A justiça determinou o cumprimento de medidas cautelares por ambos. No próximo bloco tem as informações do jogo de logo mais entre o CSA e Jaceabá pelo campeonato alagoano. É já já.